Localizada na rua Manuel Ribas, a Casa da Cidadania é um espaço para abrigar temporariamente moradores de rua e auxiliá-los na reinserção social. Inaugurada no início de setembro, a casa terá atendimento 24 horas, todos os dias da semana. O local tem capacidade para abrigar 16 pessoas. 4 quartos, refeitório, banheiros, cozinha e outras duas salas integram a estrutura da casa. Através de parcerias com a iniciativa privada e instituições, a Prefeitura conseguiu doações para as refeições diárias, mobiliário e profissionais para desenvolver cursos e oficinas. As secretarias de segurança, saúde e cultura também contribuirão no desenvolvimento do trabalho. Essa parceria vai ser dada continuidade, não é momentânea, porque isso vai depender também do nosso trabalho, porque ela tem que ser dada continuidade. Porque não é um problema da Prefeitura, ela é um problema da sociedade, que está aí para todo mundo resolver. E diante de tanta necessidade, de tanta dificuldade que a gente vem passando, que o país vem passando, a gente tem que buscar parceria sim. A gente tem que perceber que nós não vivemos sozinhos, que a gente não vive sem o outro. E essas pessoas em particular, elas precisavam de um olhar diferenciado. O acesso ao serviço pode acontecer por demanda espontânea, encaminhamentos através dos equipamentos municipais, como CRAS, CAPS e CREAS, ou por abordagem das assistentes sociais nas ruas da cidade. A Casa da Cidadania irá auxiliar também na expedição de documentos, contato com a família, além de incentivar e buscar alternativas para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Este espaço, além de dar dignidade a estes moradores que hoje, infelizmente, moram nas ruas, a Prefeitura, a administração, está oferecendo hoje um espaço digno para que ele possa, talvez, com esse primeiro degrau, buscar a sua reinserção na sociedade. Prefeitura de Naukari. Aqui se faz. Aqui se tem mais.